Hi guys, teacher Tati here. No vídeo de hoje nós vamos falar dos graus dos adjetivos e dos adverbios. The degrees of the adjectives and of the adverbs. Depois dá uma conferidinha nos vídeos sobre os adjetivos e sobre os adverbios. Porque nesse vídeo aqui nós vamos focar nos diferentes graus que eles têm. Comparativo e superlativo. E vamos começar falando dos adjetivos. Dos adjectives. Bom, nós temos o grau comparativo de igualdade que é o mais simples de todos. Porque a gente usa apenas a expressãozinha é seguido do adjetivo na sua forma normal. Seguido de es. Então, por exemplo, Julia is as beautiful as Roberta. A Julia é tão bonita quanto a Roberta. Mas no comparativo de superioridade a gente tem que colocar um quantificador. More adjetivo longo seguido de than. Então, Julia is more beautiful than Roberta. A Julia é mais bonita que a Roberta. E temos aí beautiful que é um adjetivo longo. Como o próprio nome já diz, adjetivos longos são os que são mais compridos, tem mais letras, mais sílabas. Elas costumam ter três ou mais sílabas. Beautiful é um desses adjetivos longos, tá? Então, se encaixa nessa regrinha aí. Com relação aos adjetivos curtos, nós vamos ver mais pra frente. Por enquanto, vamos nos ater aqui aos longos. Bom, esse foi o comparativo de superioridade. E o comparativo de inferioridade, nós usamos o quantificador less, tá? Menos. Less, adjetivo longo, seguido de than. Então, fica Julia is less beautiful than Roberta. Menos bonita que a Roberta. Com relação ao superlativo. Superlativo de superioridade. Nós usamos o quantificador the most, seguido do adjetivo longo, com o restante da frase. Não tem o than nesse caso. Então, a gente fala Julia is the most beautiful girl in the party. É a mina mais bonita da festa. E o superlativo de inferioridade. Aí, a gente usa a expressão the least, né? O quantificador the least, o menos. Seguido do adjetivo long. Também não usa d. Não tem d nos superlativos, tá? Então, fica Julia is the least beautiful girl in the party. A mina menos bonita da festa. E como vocês devem ter reparado, Os comparativos, o grau comparativo, ele costuma comparar dois seres, né? Ou dois objetos, duas coisas, enfim. Sempre de dois em dois. Um é tão quanto o outro. Um é mais que o outro. Um é menos que o outro. Já no superlativo, a gente compara um ser, um objeto, uma coisa com relação a um grupo. A um grupo de seres, de objetos, de coisas, tá? Então, é sempre um é mais do que os outros, né? Um é o mais do grupo ou o menos do grupo. É sempre essa ideia de um e o grupo. Então, fiquem com isso em mente, tá? Bom, temos muitos outros adjetivos longos, tá? Outro exemplo é intelligent. Também tem muitas letras, muitas sílabas, então, segue a regrinha aí que a gente falou. John is as intelligent as Richard. Temos aí o comparativo de igualdade, que é igual pra todo mundo, né? As, seguido do adjetivo na sua estrutura normal, seguido de as. E o comparativo de superioridade. John is more intelligent than Richard. Comparativo de inferioridade. John is less intelligent than Richard. E superlativo, nós temos o de superioridade. John is the most intelligent in the class. E o superlativo de inferioridade. John is the least intelligent in the class. E com relação ao superlativo, cabe destacar que é comum a gente poder usar apenas o adjetivo, ou então o adjetivo seguido de substantivo, tá? Então, a gente pode falar John is the most intelligent in the class. E John is the least intelligent in the class. Apenas com o adjetivo. Ou podemos falar com um substantivo, por exemplo, intelligent student, tá? Então, poderia ficar John is the most intelligent student in the class. E John is the least intelligent student in the class. Então, o superlativo, muitas vezes, não sempre, tá? Dá essa opção aí, né? Que a gente pode usar apenas com o adjetivo, ou então com o adjetivo seguido do substantivo a que se refere. Certo? Enfim, tem muitos e muitos outros adjetivos longos, como attractive, stunning, handsome, optimistic, patient, delicious, aggressive, que seguem aí essa regrinha que a gente viu, tá? Mas, Tati, você fica falando aí de adjetivo longo, adjetivo longo. E os adjetivos curtos? Quem são eles? O que comem? Do que vivem? Bom, os adjetivos curtos, como o próprio nome já diz, eles são menores, né? Tem menos letras, menos sílabas. Costumam ter de uma a duas sílabas, via de regra. E a formação dos graus dos adjetivos curtos, eles se diferem dos longos no comparativo de superioridade e no superlativo de superioridade, tá? Porque eles não vão vir acompanhados dos quantificadores more e most. Eles vão, ao invés disso, sofrer alteração na sua própria estrutura para indicar esses graus, tá? Então, por exemplo, vamos pegar o adjetivo long, que é um adjetivo curto. Temos aí o grau comparativo de igualdade, que é igual para todo mundo. Meu cabelo é tão longo quanto o seu. É aí o comparativo de igualdade é igual para todos, tá? Adjetivo curto, adjetivo longo, vai ser sempre S, seguido do adjetivo na sua estrutura normal, seguido de S. E no comparativo de superioridade, que nem eu disse, vai haver alteração na estrutura do adjetivo curto. No caso, long. My hair is longer than yours. Então, temos aí, a gente acrescentou air à estrutura do long, tá? E seguido de D. No comparativo, né, nesses comparativos de superioridade e inferioridade, sempre vai ter o D aí. E o de inferioridade, tá? De como é que fica? Aí no de inferioridade, a gente pode falar my hair is less long than yours. Aí seguindo a estruturazinha dos adjetivos longos, mas não é muito comum, tá? É mais comum a gente usar o adjetivo oposto. Então, por exemplo, my hair is shorter than yours, tá? Shorter é o comparativo de short, né, curto. O oposto de long, que é longo. Então, é muito mais comum a gente usar o adjetivo oposto quando a gente quer expressar a ideia oposta. E com relação ao superlativo, nós temos o superlativo de superioridade, que vai haver alteração na estrutura do adjetivo long. Então, fica my hair is the longest among my friends. É, meu cabelo é o mais longo dentro do meu grupo de amigas. E o superlativo de inferioridade, bom, é a mesma ideia que eu falei. A gente pode usar a expressão my hair is the least long among my friends, né, que é a expressãozinha que segue a regra dos adjetivos longos. Mas, não é muito comum, tá? É mais comum usar o adjetivo oposto. Então, fica my hair is the shortest among my friends. Tá? Shortest é o superlativo de short, né? Então, nós temos aí short, shorter e shortest. E o contrário, né, o adjetivo oposto, long, longer e longest. E como a gente pode ver aí, os dois adjetivos seguem a regrinha, que muitos adjetivos curtos seguem. Ah, é sempre assim, Tati? Só acrescentar air e est e pronto, fechou? Não, né? Tem adjetivos curtos que fogem mais dessa regra, fogem um pouco, outros fogem muito mais, né, a ponto de serem irregulares. Certo? Então, um exemplo aqui de adjetivo curto que foge um pouco a essa regra são os terminados em y, tá? Por exemplo, happy. Nós temos aí, she is as happy as her sister, o comparativo de igualdade, que é igual pra todo mundo, que nem a gente disse. E o comparativo de superioridade vai haver alteração na estrutura do happy. She is happier than her sister. Então, aqui a gente vê que nós retiramos o y da estrutura normal do happy e acrescentamos year no comparativo de superioridade, né, fugindo um pouco a regrinha que a gente viu anteriormente. E o comparativo de inferioridade, Tati? Tem sempre a mesma ideia, tá? Pra todos os adjetivos curtos. A gente pode usar a expressãozinha, she is less happy than her sister, né, que segue aí a regrinha dos adjetivos longos. Mas, é mais comum usar o adjetivo oposto. She is sadder than her sister. Mais triste que a sua irmã. É, sadder é o comparativo de sad, que é o que significa triste. Adjetivo oposto a happy, que é feliz. Bom, agora vamos para o grau superlativo, tá? Mesma ideia. Superlativo de superioridade vai haver alteração na estrutura do happy. She is the happiest person in the house. Então, retiramos o y novamente e colocamos yest, tá? Então, a gente vê aí que é uma regrinha que não foge muito a que a gente viu anteriormente. Né, a diferença é que a gente tem que tirar o y e colocar um izinho aí antes do er e do est. E o superlativo de inferioridade? A mesma coisa, a gente pode usar a expressãozinha que segue a regra dos adjetivos longos. She is the least happy person in the house. Mas, é mais comum usar o adjetivo oposto. She is the saddest person in the house. Saddest, que é o superlativo de sad. Né, mais triste. Então, nós temos aí sad, sadder e saddest. E o adjetivo oposto, que é happy, happier e happiest. Então, nós vemos aí que, no caso, esses adjetivos, eles seguem regras diferentes pra formação de grau, tá? Sad, a gente vê aí que dobra consoante, né? E acrescenta er e est, que a gente vai ver esse tipo de formação daqui a pouquinho. E temos aí happy, que termina em y. E pra formar os graus comparativos e superlativos de superioridade, nós retiramos o y e acrescentamos er e est, tá? De acordo com cada um desses graus. Via de regra é o que acontece com os adjetivos curtos terminados em y. Outros exemplos são ugly, sunny, funny, pretty, entre muitos e muitos outros. Agora, vamos falar dos adjetivos curtos que terminam em vogal tônica seguido de consoante, que é o caso de sad, né? Como vocês devem ter reparado, inclusive eu destaquei aqui, ele dobra consoante nos seus, né, pra formar os seus outros graus, né? Tem um sadder e saddest com dois d's. Isso porque isso acontece sempre que é um adjetivo curto terminado em vogal tônica seguido de consoante. No caso de sad, tem apenas uma sílaba, então não tem que pensar muito. A vogal que tá aí é a tônica, e como tá seguido de consoante, então segue essa regrinha aí de dobrar a consoante. O mesmo acontece com hot. Um adjetivo curto, tem uma sílaba apenas, então o o é uma vogal tônica, e é seguido de consoante, então vai dobrar a consoante pra formação dos graus comparativo e superlativo de superioridade, tá? Então temos aí, today is as hot as yesterday, comparativo de igualdade, não muda a estrutura. Temos o comparativo de superioridade, que vai mudar a estrutura. Today is hotter than yesterday, então a gente vê aí que dobra a última consoante. Tê, aí acrescenta er. O comparativo de inferioridade, é a mesma ideia, a gente pode usar a expressãozinha dos adjetivos longos. Today is less hot than yesterday. Ou, que é mais comum, usar o adjetivo oposto. Today is colder than yesterday. Colder, que é o comparativo de cold, do adjetivo que significa frio, o oposto de hot, que é quente. E o grau superlativo, Tati? Bom, temos o superlativo de superioridade, que vai mudar, né, que o adjetivo vai mudar a sua estrutura, então fica today is the hottest day of the year. Então, dobra o t e acrescentamos est, né? Então, não foge muito a regrinha, né, a regrinha mais básica de acrescentar er e est, como a gente pode perceber. E o superlativo de inferioridade, mesma ideia, pode usar a expressãozinha, que segue a regra dos adjetivos longos. Today is the least hot day of the year. Ou, que é mais comum, usar o adjetivo oposto no seu grau superlativo. Today is the coldest day of the year. Coldest, que é o superlativo de cold. Então, temos aí cold, colder e coldest, e temos hot, o adjetivo contrário, hot, hotter e hottest. E a gente vê aí que cold segue a regrinha básica, né, porque termina em LD, duas consoantes, não é uma vogal tônica seguida de consoante. Então, segue a regrinha básica de acrescentar, de apenas acrescentar er no comparativo e est no superlativo. Já hot, né, como termina em vogal tônica seguida de consoante, vai dobrar aí a consoante para a formação dos graus e acrescentar er no comparativo e est no superlativo, tá? Que não foge muito a regra, que nem a gente já comentou. Bom, tem muitos e muitos adjetivos curtos em que acontece isso, vogal tônica seguida de consoante, temos que dobrar, né, a consoante para a formação dos graus, como por exemplo, in thin, fat, tá? Também acontece isso com big, slim e muitos e muitos outros, via de regra é o que acontece. Mas, fiquem atentos ao fato de que alguns adjetivos já são terminados em duas consoantes dobradas, tá? Como por exemplo, tall. Ele já tem duas, dois L's na sua forma normal. Por que, Tati? Porque é assim, provavelmente por causa da pronúncia, né? Tall, a gente alonga muito o L e isso acaba sendo representado na grafia. Nossa estrutura normal já é assim, então vai continuar desse jeito para a formação dos outros graus. Então, nós temos tall, taller e tallest, tá? Não preciso dobrar porque já está dobrado, é só acrescentar er e est. Bom, outro exemplo de adjetivo curto que foge a regra de formação de graus tradicional é o far, adjetivo far, tá? E o interessante desse adjetivo é que ele tem mais de uma forma, tá? Nos graus comparativo e superlativo de superioridade, tá? Nós temos far, farther e farthest com a, mas também podemos ter far, further e furthest, tá? Ambos podem indicar a distância física, tá? Então, nós temos aí, My house is farther from school than yours. Minha casa é mais distante que a sua, da escola. Podemos colocar assim, farther com a, mas também podemos usar com u. My house is farther from school than yours. O mesmo acontece com o garal superlativo. Podemos falar, My house is the farthest from school among all students in my class. Mas também podemos falar, My house is the furthest from school among all students in my class. Tá? Minha casa é a mais distante da escola dentro de todos os alunos da sala. É, podemos usar com a ou com u. Os dois podem se referir à distância física. Mas é importante comentar que no que se refere a sentidos que não sejam de distância, a gente vai ter que usar further e furthest com u, tá? Então, por exemplo, I need further information. Preciso de mais informações. Aqui tem sentido de mais, adição, né? Preciso de mais informações. Não tem sentido de distância. Tá? E esse sentido é apenas o further com u que comporta. A gente não pode usar com further com a. Não pode. E outro exemplo, This is the furthest we can get with this investigation. Isso aqui é o mais longe que a gente pode ir com a investigação. Mas é o mais longe no sentido de ir mais a fundo, de, né, de investigar mais, tá? Não é sentido de distância. Então, apenas o furthest com u, né, frisando u, que pode ser usado nesse sentido aqui. Não pode usar farthest. Bom, e agora vamos falar dos adjetivos que fogem muito a regra tradicional de formação de graus dos adjetivos, né? Que é nada mais, nada menos que o nosso adjetivo rebelde, good. Nós temos comparativo de igualdade, em que a estrutura não muda. My cake is as good as yours. Meu bolo está tão bom quanto o seu. Fica aí a estrutura normal, como sempre acontece. Mas, no comparativo de superioridade, vai haver uma mudança drástica, drástica na estrutura do adjetivo. Fica, My cake is better than yours. Pois é, better nada a ver com good, por isso que é um adjetivo muito irregular na formação dos graus. E no comparativo de inferioridade, Tati? Bom, no comparativo de inferioridades, né, segue a mesma ideia, a gente pode falar My cake is less good than yours. Mas é muito, muito mais comum usar o adjetivo oposto, né? Então, ficaria My cake is worse than yours. Worse é o comparativo do adjetivo bad, tá? Então, sim, bad também é um adjetivo irregular em que diz respeito à formação de outros graus, tá? Porque worse também não tem nada a ver com a estrutura bad. E o superlativo, Tati? A estrutura do good vai mudar radicalmente, né, no superlativo de superioridade. Então, temos My cake was the best in the competition. Meu bolo foi o melhor na competição. E no superlativo de inferioridade, a mesma ideia. Nós podemos falar My cake was the least good in the competition. Mas é muito, muito mais comum usar o adjetivo oposto em seu grau superlativo. Então, fica My cake was the worst in the competition. Então, temos aí o worst, que é o superlativo de bad. Nós temos bad, worse e worst. E o adjetivo contrário, que é good, better e best. Então, temos aí dois adjetivos que são irregulares na formação de seus graus. Comparativo e superlativo de superioridade. Bom, agora vamos falar dos quantificadores. Vamos começar por little, pouco. E as formas comparativas e superlativas de little são less e least. Sim, nossos bons e velhos conhecidos, que são muito usados para acompanhar os adjetivos, principalmente os adjetivos longos. Como vocês podem ver, os quantificadores também têm os seus graus. Normal, comparativos e superlativos. Bom, no comparativo de igualdade, um exemplo. There is as little bread in breakfast today as there was yesterday. Tem pouco, tem tão pouco pão hoje no café da manhã quanto tinha ontem. Bom, então temos aqui o comparativo de igualdade com a expressãozinha de sempre. E o quantificador não sofre alteração em sua estrutura. Bom, e no comparativo de superioridade, vai haver uma alteração até que drástica, né? Porque little e less não obedecem à regrinha tradicional. Então, eles são, sim, irregulares. E a gente pode usar less nesse sentido aqui. We are less than ten students. Aqui, o less, ele faz meio que um papel de pronome. Que a gente poderia falar we are less students than ten students. Mas, como não faz sentido ficar repetindo students, a gente acaba omitindo essa palavrinha aí. E o less faz papel, né? Como está substituindo esse nome, ele faz papel de pronome. Temos esse uso aí, que a gente não tinha visto até então. E, claro, temos o uso que a gente conhece bem. Que é acompanhar os adjetivos, principalmente os adjetivos longos, né? Nos graus comparativos. Então, I am less intelligent than him, né? Sou menos inteligente que ele. Mas, pode ser muitos e muitos outros adjetivos aí nesse lugar. É, Less attractive than him, Less stunning than him. Também podemos usar adjetivos curtos, que nem a gente viu. My cake is less good than yours. My hair is less long than yours. Entre muitos e muitos outros exemplos. E o grau superlativo, né? É o nosso velho conhecido, LIST. Que, como a gente sabe bem, acompanha os adjetivos, principalmente os adjetivos longos, no grau superlativo. Então, temos, por exemplo, I am the least intelligent student in the class. Mas, isso serve para muitos e muitos outros adjetivos, como a gente sabe muito bem. Então, só lá, I am the least stunning, I am the least attractive, I am the least beautiful. Também serve para adjetivos curtos, né? Não é tão comum, mas também pode ser usado, como a gente viu. My cake is the least good in the competition. The least short, the least long. E agora vamos falar do outro quantificador, many e much, né? Que tem como grau superlativo e comparativo, most e more. Nossos velhos conhecidos também, tá? E, Tati, por que que tem many e much? Qual que é a diferença dos dois? Many é mais usado para substantivos contáveis, e much para substantivos incontáveis. Então, por exemplo, There is as much bread in the breakfast today as there was yesterday. Temos aqui o grau comparativo de igualdade. Tem tanto pão hoje quanto tinha ontem. E bread é um substantivo incontável em inglês. Então, a gente usa much. Mas, quando se trata de substantivos contáveis, a gente usa many. Por exemplo, There is as many people in the festival today as there was yesterday. Aqui temos novamente o comparativo de igualdade, mas usando o substantivo contável. No caso, people, pessoas, que é contável. Tem tantas pessoas hoje no festival quanto tinha ontem. E o comparativo de superioridade, Tati? Bom, como a gente sabe, vai sofrer alteração, e no caso, uma alteração até que drástica. De many ou much passa para more, que é uma alteração até que drástica. Então, foge aí da regra, da regra basiquinha que a gente viu. Então, se trata aqui de um processo irregular de formação de graus. E more como comparativo de superioridade pode ser usado como pronome, assim como less, que a gente viu. We are more than ten people. A gente poderia falar We are more people than ten people. Mas não faz sentido falar people duas vezes, uma repetição desnecessária. Então, more vai aí substituir o nome people. Então, vai agir como pronome. E, claro, a gente também tem o uso de more, que a gente conhece bem, que é acompanhando os adjetivos longos no grau comparativo. Então, temos He is more intelligent than his brother. Ele é mais inteligente que o seu irmão. E serve para muitos e muitos outros adjetivos. He is more adorable than his brother. More stunning. More beautiful. Entre muitos e muitos outros. Most, que acompanha os adjetivos longos no grau superlativo. Então, temos She is the most intelligent student in class. Também podemos falar She is the most beautiful student in class. The most stunning. The most adorable. Entre vários e vários outros adjetivos longos que podem estar aí. Bom, para finalizar a parte dos adjetivos, vamos falar dos adjetivos curtos, que em tese deveriam seguir a regrinha de formação de graus dos adjetivos curtos, mas não seguem. Então, por exemplo, Just. Justo. É um adjetivo curto. Em tese, a gente deveria falar Just, Juster e Justest. Mas a gente não fala porque soa muito estranho na pronúncia. Então, o Just, embora seja curto, vai seguir a regra dos adjetivos longos para tudo. Então, no comparativo de superioridade, a gente não fala Juster. A gente fala, por exemplo, He is more just than his brother. E no superlativo de superioridade, a mesma coisa. A gente não fala Justest. A gente fala, por exemplo, He is the most just man I know. Então, fiquem atentos aí com essas exceções. Bom, agora vamos falar dos adverbos, dos adverbs. E se você entendeu a formação dos graus dos adjetivos, vai ser moleza para você porque é basicamente a mesma coisa. Só que ao invés de ser adjetivo, agora é adverb. Então, a mesma ideia. Quando temos adverbos longos, vai seguir a regra que a gente viu para os adjetivos longos. Então, vamos pegar Frequently, por exemplo, que é um adverb longo. I come here as frequently as you. Comparativo de igualdade. A mesma coisa. As é o adverb na sua forma normal, seguido de as. E o comparativo de superioridade, vamos ter a expressãozinha more, seguido do adverbio, seguido de then. You come here more frequently than I do. E no comparativo de inferioridade, vamos ter less, adverbio, seguido de then. You come here less frequently than I do. No superlativo de superioridade, nós temos most, the most, seguido do adverbio. I am the one that comes here the most frequently. E no superlativo de inferioridade, temos the least, seguido do adverbio. I am the one that comes here the least frequently. Bom, então não tem segredo, é o mesmo que a gente já viu anteriormente. E todos os adverbios longos seguem essa regrinha aí. Nós vimos o frequently, mas tem muitos e muitos outros, como por exemplo, carefully, politely, gracefully, honestly, graciously, brilliantly, entre milhares e milhares de outros. E agora vamos para os adverbios curtos. Novamente, a mesma ideia, só que com adverbio. Então, temos aí o adverbio fast, que é um adverbio curto. Lisa walks as fast as Sandra. Temos aí o comparativo de igualdade. A estruturinha de sempre, não vai mudar a estrutura do adverbio, assim como não muda a estrutura dos adjetivos. É igual para todo mundo. Então, temos aí o adverbio curto fast, que está fazendo referência ao verbo walk. No comparativo de superioridade, vai ter a alteração da estrutura do fast. Então, fica Lisa walks faster than Sandra. Então, nós acrescentamos er, a estrutura do adverbio fast, para formar o grau comparativo superioridade, a mesma regrinha que a gente viu para os adjetivos curtos. E o comparativo de inferioridade, a mesma ideia também. A gente pode falar Lisa walks less fast than Sandra. A expressãozinha usada para os adverbios longos. Ou então, o que é muito mais comum, a gente usa o adverbio contrário. Então, a gente fala Lisa walks slower than Sandra. Slower é o grau comparativo do adverbio slow, devagar, que é o oposto de fast, rápido. Bom, no grau superlativo de superioridade, né, nós vamos ter a alteração da estrutura fast, como a gente sabe bem. Lisa walks the fastest among her sister. E no grau superlativo de superioridade, vamos ter a alteração da estrutura do fast. Então, fica Lisa walks the fastest among her sisters. Acrescentamos aí o west à estrutura fast. Mesma coisa que acontece com os adjetivos curtos. E no superlativo de inferioridade, mesma ideia, podemos usar a expressãozinha Lisa walks the least fast among her sisters. Ou, o que é mais comum, usar o adverbio oposto. Então, a gente fica Lisa walks the slowest among her sisters. Slowest é o superlativo do adverbio slow. Então, temos slow, slower e slowest. E o seu oposto, o adverbio oposto, que é fast, faster e fastest. E a gente vê aí que os dois adverbios seguem a regrinha normal. Acrescenta her no comparativo de superioridade e est no superlativo de superioridade. O mesmo acontece com high. Jumps high, né, pula alto. Jumps higher, pula mais alto que alguém. Jumps the highest, pula mais alto. Então, temos high, higher e highest. E seu adverbio oposto também segue a regrinha. O oposto é low. She jumps low, ela pula baixo. She jumps lower than somebody else. Ela pula mais baixo que alguém. She jumped the lowest in the competition. Ela pulou mais baixo na competição. Então, temos aí low, lower, lowest. Então, tanto low quanto high são adverbios que seguem a regrinha mais tradicional, que é apenas acrescentar her ao comparativo e est ao superlativo. Mas, Tati, todos os adverbios seguem essa regrinha? Não, é que nem os adjetivos. Tem adverbios curtos que vão fugindo dessa regra. Uns fogem mais, outros fogem menos. Early, terminado em y. Tá? Que nem acontece com os adjetivos curtos. Foge um pouco a essa regra. Então, nós temos no grau comparativo de igualdade John arrived as early as Susan in the party. John chegou tão cedo quanto Susan na festa. E aí, o early não muda a sua estrutura, como acontece com todos no comparativo de igualdade. No comparativo de superioridade, vai mudar a estrutura. John arrived earlier than Susan in the party. E no comparativo de inferioridade, mesma ideia, a gente pode usar a expressãozinha. John arrived less early than Susan in the party. Ou então, que é muito mais comum, usar o adverbio oposto. Então, fica John arrived later than Susan in the party. Later é o comparativo de... É o grau comparativo de late. Tarde, que é o contrário de early, cedo. No superlativo de superioridade, nós temos a alteração na estrutura do early. Então, fica John was the one that arrived the earliest in the party. No superlativo de inferioridade, a gente pode falar John was the one that arrived the least early in the party. Ou, que é o mais comum, a gente usa o adverbio oposto em seu grau superlativo. Então, fica John was the one that arrived the latest in the party. É o que chegou mais tarde na festa. Latest é o superlativo do adverbio late. Então, nós temos late, later e latest. Isso é o adverbio oposto. Early, earlier e earliest. Então, temos aí o early seguindo a regrinha dos adverbios terminados em y, que coincide também com a dos adjetivos curtos terminados em y. A gente retira o y e acrescenta year ao grau comparativo e est ao grau superlativo. E no caso de late, segue outra regrinha. Como ele é um adverbio que já termina em e, só basta acrescentar o r para o grau comparativo e st ao grau superlativo. Mas, enfim, vimos aqui adverbios curtos que fogem um pouco a regra tradicional, mas, assim como nos adjetivos curtos, temos os que fogem ainda mais a regra tradicional. E temos aqui nosso velho e conhecido far. Sim, far pode ser adjetivo, mas também pode ser adverbio. Aliás, várias palavras podem ser adjetivos e adverbios dependendo do contexto, tá bom? Então, tenham isso em mente. E, novamente, temos mais de uma estrutura nos graus comparativo e superlativo para far, tá? Podemos falar far, farther, farthest ou far, further, furthest. E a mesma ideia, a gente pode usar os dois para falar de distância física. Então, a gente pode falar I walked farther than my friend, andei mais longe que minha amiga, ou I walked further than my friend, que é a mesma ideia, andei mais longe que minha amiga. Os dois podem significar distância física. E no grau superlativo, a mesma coisa. Posso falar I walked the farthest among my friends. Andei mais longe com relação aos meus amigos. Mas também podemos falar I walked the furthest among my friends, tá? Isso falando de distância física. A gente pode usar tanto com A quanto com U. Mas, quando a gente está falando de adição, ir mais a fundo, que não significa distância física, a gente tem que usar sempre os graus comparativo e superlativo com U, tá? Further e furthest. Então, por exemplo, If you go any further with your type of behavior, you will be in trouble. Se você for mais longe, mais adiante com esse tipo de comportamento, teremos problemas. Então, aqui não tem sentido de distância física. Tem sentido demais, né? De intensificação. Então, nesse sentido, só pode usar further com U, né? Frisando bem U. O mesmo serve para o superlativo, tá? Quando não significa distância física. Por exemplo, We investigated this case the furthest we could. Nós investigamos esse caso o mais que podíamos. Efeito o máximo possível, né? Em sentido, novamente, de intensificação. Então, só podemos usar further com U. E, claro, nós temos os adverbios adverbios que se distanciam bastante da regrinha tradicional. E é o caso do adverbio well, que é um adverbio irregular. O adverbio well significa bem. Então, por exemplo, I write well, eu escrevo bem. I play the piano well, eu toco o piano bem. E sim, como vocês devem ter reparado, well, que significa bem, é o adverbio correspondente, é o adjetivo good, que significa bom, né? Eles têm significados parecidos, só que um é adjetivo e o outro é o adverbio. Então, a gente já vê que good é um... é rebelde, né? Porque o seu adverbio correspondente é completamente diferente dele. E o engraçado é que, apesar deles terem estruturas completamente diferentes, os seus graus comparativos são iguais na forma. Então, nós temos Então, vamos falar aqui de alguns exemplos relacionados ao well. Temos o grau comparativo de igualdade, Mary writes as well as Susan, escreve tão bem quanto Susan. O comparativo de igualdade fica a estrutura normal do adverbio, como acontece com todo mundo. No comparativo de superioridade, que ele vai sofrer a mudança, no caso, drástica aqui, porque ele é um adverbio, né? Cuja formação dos graus é irregular. Então, fica Mary writes better than Susan. Escreve melhor que a Susan. E no comparativo de inferioridade, a gente pode falar Mary writes less good than Susan, mas é muito, muito mais comum usar o adverbio oposto. Então, ficaria Mary writes worse than Susan. Worse é o grau comparativo do adverbio badly, né? Mal. Que sim, é o adverbio correspondente de bad, ruim, né? Que tem os mesmos, tem o sentido parecido, só que bad, ruim é adjetivo e badly, mal é adverbo. E o superlativo, Tati? Bom, no superlativo de superioridade, vai haver a alteração do adverbio well. Então, fica Mary is the one that writes the best among all students in her class. E no caso do superlativo de inferioridade, Tati? A mesma ideia, a gente pode usar a expressãozinha, né? Típica dos adverbios longos. Então, fica Mary is the one that writes the least good in the class. Mas, é muito mais comum usar o adverbio oposto em seu grau superlativo. Então, fica Mary is the one that writes the worst in class. The worst é o superlativo do adverbio badly, né? Como a gente já viu, é irregular. Não tem nada a ver badly e worst. Então, temos aí o adverbio badly e seus graus worst e worst, que são irregulares. E temos o seu adverbio oposto, well, que tem graus superlativo e comparativo que também são irregulares, né? Better e best. Então, temos aí dois adverbios opostos que são irregulares no que diz respeito à formação dos seus graus comparativo e superlativo. Então, é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Beijinhos e tchau, tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti